A abertura da programação da 9ª Festa da Tainha de Jaguaruna aconteceu na última quarta-feira e contou com a presença de um bom público e, claro, muita tainha assada. A solenidade teve também a participação de autoridades locais e regionais. Nós temos 37,5 km de praia, nós temos 20 balneários, temos dificuldade e temos, como todos os municípios litorâneos, tem dificuldade, mas vamos trabalhar. O governo do estado, todos já sabem, e se não sabem é bom saber, este ano, prefeito, somente este ano, em 2012, está aplicando, Kiko, aqui na cidade de Jaguaruna, quase 12 milhões de reais. A banda música Amor à Pátria abrilhantou a abertura do evento. Apresentações culturais, shows e gastronomia fazem parte da programação, que termina no próximo domingo. As atividades festivas estão sendo realizadas no Balneário Arroio Corrente, e acontece no antigo Mariscão, a beira-mar. A festa da tainha faz parte do calendário de eventos turísticos do sul de Santa Catarina. Mais desenvolvimento para essa festa, que possa se tornar uma grande festa, para que o município possa colher mais cultura, mais desenvolvimento, mais divulgação do nosso município. A... 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 Obrigado.